Olá, como vocês podem ver, é uma raça de camundongo misturado com o humano, é uma espécie diferente. Por que você cortou o cabelo? Ela cortou o cabelo. Nossa, Guilherme, pode mandar a escola de novo. Nossa, não gostei, não é? Não gostou o camundongo? Não. Olha, vai caindo o seu fogo, segura aí. Nossa, por que você cortou o cabelo? Mas ficou gostoso. Não ficou, não. Por que você cortou o cabelo? Você não gostou do meu cabelo, não? Por que você cortou o cabelo? Eu gostei. Mas por que você cortou? Olha, ficou faltando uma coisa lá que eu ia falar pra eu fazer um desenho aqui, só que aí eu vou ter que falar pra você fazer. Eu vou confiar em você. Você vai pegar a maquininha e vai fazer aqui, ó. Aqui e atrás, aqui. Mas você não fez isso aqui? Fih, mas era pra fazer o outro, aí você vai ter que fazer. Meu Deus. Tá bom? Você cortou de mim o seu cabelo? Não, daqui a pouco cresce. Mas o cabelo meu é igual o do Cresce Rapidinho. Ó, isso aqui vai ser o que a Grazilda vai ter que fazer em mim. O celular da Grazilda tá ruim, tá estranho, a gente tem que comprar ela. Né, Grazilda? É. Você vai ser capaz de fazer isso aqui na parte de trás do meu cabelo? Nossa, Santa, vai dar muito ruim. Não, você vai conseguir? Não. Por quê? Então já não, então eu não vou deixar, não. Não, mas eu não vou conseguir, Santa. Vai ser com essa, isso aqui é uma para dor de cabelo, isso aqui nem é pra cortar cabelo, isso aqui é uma para dor de cabelo. Se der ruim. Se der ruim, vai ficar, moça, até meu cabelo crescer. Tá bom, vai ser cabelo, né? Então tá bom. Se eu assim fizer, né, eu vou cortar o teu. Não vai, então. Então vai, o Brasil vai fazer isso aqui. Seja o que Deus quiser, né? Amém. Admaro. Bom, gente, tô com o meu cabelo do jeito que tá muito calor aqui. É, eu vou usar pra fazer o rascinho com um lápis branco de olho. Aí eu vou fazer o desenho aqui e depois eu venho com a maquininha. Prazer. Oi. Relaxa que eu meia cabeleireiro. Ah, Jesus. Aí clina a cabecinha, peraí, tem que ficar bom pra eles assim. Aqui, né? Olha lá no vídeo. É, aí mesmo, aí mesmo. Tão a vontade de ser. Cadê o bagulho nesse abulho, não? Rosela, você costumava tirar quantos outros na aula de artes pelo vídeo? Olha aí. Olha aí. Não tem um único vídeo. Não, é só você virar. Nossa, ela vai conseguir ver, né? Nossa, ela é de um cabaço aí, eu digo, eu digo. Não, não precisa não, não. Calma aí. Calma aí, não, não, não. Deixa eu ver pra você ver se ficou bom. Não, não, só faz aí. No final eu vi. Não. Você quer ver agora não? Não. Então, gente, ó. Eu acho que não ficou tão ruim não, mas eu acho que tá torto. Calma aí. Mas ela não tem borracha não, tá? Vai ficar a boquinha dele que tá torto. Deixa eu ver se você não precisa. Não, mas não tá pequeno não. Se você tá grande. Não tem borracha não, filho. Não, eu sei. Vocês nem estão conseguindo ver, né? Tá vendo pra você aqui? Tá. Você não dá pra ver porque tá com coisa, mas tá cortando. Não tem borracha não, não tem borracha não. Não, tem borracha não. Você nem ficou. Ah, eu tenho merda na cabeça, né? Você não quer falar pra você fazer. Você nem ficou todo ruim não. Não, não. Deve ficar uma maravilha. Não, primeiro sabe o que eu vou fazer? Primeiro eu vou lavar pra ver se ficou bom. Pera aí, gente. Vou pegar um negócio e passar aqui. Pera aí. Não tem problema na cabeça. Não tem problema na cabeça. Vamos ni sujo. Eu sei que você tomou. Toma sujo. Ai, já comecei. Você vai me tomar banho, velho. Nossa, olha aí. Você não parece pra ser barbeira não, mano. Maravilha. Chega que eu tu olho ali, velho. Eu vou pegar o palho. Nossa, você tá passando? Por que você está usando o meu cabelo comigo? Não, meu Deus. Não, mano. Como não? Só tem que arrumar. Você quer ver como está? O meu nome é você? O que está acontecendo? Calma aí. Como você está fazendo? Estou fazendo assim. Usa essa ponta aqui. Eu estou usando a ponta. Duvido, Fih, que deve estar. Oi, Juju. O que tem que ir na cabeça? Fica melhor. Aí, ó. Ó. Tchuma, Fih. Está muito... Ai. Olha, está cortando. Não achei que ficou arrumado. Então arruma para ver se ficar igual. Mas aí eu vou arrumar o outro. Pelo menos não vai ficar desigual. Tô comendo. Tô comendo fazer mais. Mais? O que você já fez? Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Como é que eu vou fazer a boca? A boca eu tenho que fazer com lápis. Senão vai ficar muito branco. Mas eu estou comendo da rua. Meio, うn, eu vou só eu. Vamos lá. Tá fazendo aqui ou aqui? É. Ó, graças delas, caiu tudo logo em mim, velho, da última vez. Não precisa passar isso, não. Pronto, tá. Daqui a pouco meu célebro vai querer, mãe. Ah, gente, ficou bom, vai. É, mãe, até que eu levo, gente, deixa eu arrumar essa boquinha aí. Vire aqui pra mim, eu fico, eu não posso errar, não. A gente não tá nem bem que o seu braço não vem. Não, eu tô só fumando a boquinha, ele vira, tá dando processo. Ah, moleque, ficou bom. Baixando com a mãe na barbeira, vai. Olha, ficou ótimo. Tirar um foto pra você ver. Tá quieto com a cabeça. Preparado o resultado? Virou de frente pra eles, olha aí, pra câmera. Preparado eu não tô, não. Ficou bom. Só ficou, tá vendo que eu não tava arrumado? Ficou bom, cara. É, graças doas. Tá bom, tá bom, vai. É, tá bom, você não consegue ver, né? Aí, você não consegue nem enxergar o olho. Mas é pelo vídeo, né? Ficou bom. Tá bom, tá bom. Não te dá esse descontinho, não ficou tão ruim, não. É, pequenininha, olha, uma saída com a cabeça. Tá vendo que esse xixi daqui ficou um pouco mais arrumado que o outro? Aí ficou bom. Vou te dar um descontinho, tá? Ficou bom, muito obrigado. Agora eu não saí. Ei, calma aí. Já tá me cobrando aqui. Eu saí prejudicada ainda a sala. Tá, ficou bom, ficou bom, gostei. Ah, ficou bom, ficou bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.